Enquanto a vacinação para primeiras doses continua para pessoas acima de 44 anos, quem já se vacinou agora se prepara para a segunda dose. Nas últimas semanas recebemos várias dúvidas da população sobre essas segundas doses. A Secretaria de Saúde esclarece que todos os intervalos para as vacinas de segundas doses estão sendo cumpridos e acompanhados. A Secretaria agora aguarda recebimento de novas doses para ações de vacinação. O que a gente pede para que a população aguarde, porque nós não recebemos ainda da regional essa remessa de segundas doses. Então o público que nós temos agora para receber a segunda dose, principalmente o público de 60 a 64 anos, foram remessas grandes que nós tivemos lá no mês de abril. Pessoas acima de 60 anos que foram vacinadas no final de abril no drive-thru com a vacina AstraZeneca Oxford. O prazo para a segunda dose informado na carteirinha é o primeiro dia do começo do ciclo. O prazo vai de 8 a 12 semanas. Então é só aguardar. Assim que as doses forem recebidas, a vacinação será divulgada. E o que é importante lembrar à população é o intervalo para a administração das segundas doses. A vacina AstraZeneca tem um intervalo de 8 a 12 semanas. Então vamos lembrar que nós fizemos um drive no dia 27 de abril para 64 anos. Então como foi realizado no dia 27 de abril, nós temos até o dia 20 de julho para realizar a segunda dose, que é quando completam as 12 semanas. Então a gente pede para que a população fique tranquila e aguarde realmente. Assim que chegar as doses, nós vamos programar e divulgar a ação. A secretária mais uma vez ressalta que nenhum ciclo da vacina contra a Covid-19 está em atraso. Então não estão em atraso, estão dentro do intervalo das 12 semanas. E lembrar que aquela data que é colocada na carteirinha a lápis é uma previsão do início do intervalo. Não é a data final. Então se você tem lá agendado para o dia 7, para o dia 9 do 7, não se preocupe. Aquilo significa que o seu intervalo está iniciando. Não é o prazo final para recebimento da segunda dose. Se a pessoa recebeu esse cartão com essa data, chegou no prazo, não houve recebimento de vacina, qual atitude ela deve tomar? Vai ao centro de vacinação se informar ou aguarda mesmo a divulgação da secretaria? O que fazer nesses casos? A gente tem trabalhado bastante na divulgação das informações em todos os meios de comunicação, justamente para facilitar para que essa informação chegue realmente à população. Então não é necessário procurar o centro de vacinação, nem o centro comunitário, nem o centro da Rua Tupi, mas caso a pessoa queira realmente confirmar, pode procurar qualquer UBS ou centro de vacinação, que a informação vai ser esta, para que aguarde a divulgação da Secretaria de Saúde. Chegando as doses, imediatamente a ação vai ser programada. Para tranquilizar a população que aguarda pelas segundas doses, a secretária reforça qual intervalo de vacinas, de acordo com o fabricante. A vacina Coronavac, ela tem um intervalo, são duas doses, a segunda dose, ela é aplicada com intervalo de 21 até 28 dias. Então o prazo máximo de segunda dose da Coronavac é até 28 dias. A AstraZeneca, que é a que nós estamos nos referindo a essa população de 60 a 64 anos, ou 65 ou mais, 8 a 12 semanas. E normalmente, a recomendação da regional é que a gente realize a administração entre a 11ª e a 12ª. Então até 12 semanas está dentro do prazo. E as vacinas da Pfizer? Também o mesmo prazo da AstraZeneca, até 12 semanas de intervalo, sempre priorizando mais próximo das 12 semanas. E a Janssen, que é a outra vacina que nós estamos utilizando, que agora, nessa última remessa recebendo para a população em geral, é apenas uma dose. Então essa população que tomou Janssen, uma única dose, os caminhoneiros, os moradores de rua, e agora a população em geral, já estão imunizados. Se você está aguardando a segunda dose da vacina contra a Covid-19, fique tranquilo. O prazo de intervalo está sendo cumprido pela Secretaria. Assim que essas novas doses forem recebidas, a vacinação será divulgada aqui na TV Cultura e no site da Prefeitura de Rolândia. Nós temos conversado diariamente com a 17ª Regional de Saúde do Estado, solicitando informações sobre a chegada de novas doses. Qualquer informação concreta sobre o envio dessas doses, nós vamos divulgar e já divulgar imediatamente a ação para a vacinação desse público.